Estamos no Instituto Cristóvão Colombo, na Zona Sul de São Paulo. Aqui, cerca de 200 crianças recebem assistência à saúde, alimentação, lazer e preservação da vida. Em seus 114 anos de existência, a casa já atendeu mais de 16 mil crianças carentes. Carinho, atenção, solidariedade. O que pode parecer pouco, para elas, tem um valor incalculável. Quem vocês acham que vão ganhar? Os inimigos ou os inimigos? E elas não param, pulam, cantam e brincam. É sinal de que estão felizes. Hoje é um dia especial. E aqui, na concentração do Instituto Cristóvão Colombo, as crianças ansiosas, por quê? Porque hoje a minha madrinha, Daniela Buqueque, que é a madrinha de todo mundo, vai vir. E ela é uma das melhores madrinhas que nunca teve. Sempre que teve festa aqui, nós nunca pedimos nada para ela. Ela sempre trouxe até a gente. Nós não temos que pedir nada para ela. Que ela sempre está presente. Ela sempre vem. Ela sempre dá carinho. Me conta, o que ela traz para vocês? Ovo de Páscoa. Ah, é? Será que o coelhinho da Páscoa lembrou de vocês? É ela que vai trazer? Sim. Tem certeza? Sim. Há quanto tempo você está aqui no Instituto? Dois anos. Há dois anos? E quais são os momentos mais felizes que você passa aqui? Que ela é minha madrinha e dá ovo de Páscoa para a gente sempre. Quando a Dani vem aqui, é isso? É. Ah, tá. E você? Quais os dias mais felizes aqui no Instituto Cristóvão Colombo? Quais os dias? É. No dia que a Daniela Albuquerque vem. No dia que ela vem? Quais são os dias que ela vem? É na Páscoa, Natal, Dia das Crianças. Chega um momento tão esperado. Oi, bem-vinda! Daniela Albuquerque é madrinha da entidade já há algum tempo. E desde que formou parceria com a Instituição Cristóvão Colombo, ela não deixa de comparecer. A chegada da apresentadora por aqui é sempre regada de muita festa. Pô, Dani, cada data é uma emoção diferente? Ah, é uma emoção diferente. É sempre quando eu venho aqui, é uma surpresa. Eu me surpreendo com essas crianças, sabe? Cheio de energia, alegria. Ah, é tão bom, Ana, você não sabe como é bom receber o carinho dessas crianças. Como eu me deixo feliz e de vê-las felizes também. Isso que é o mais legal de tudo, né? Isso aqui é o reconhecimento, né, Dani? Porque, na verdade, elas precisam de carinho. E cada um ajuda como pode. Eu acho que todo mundo pode ajudar um pouco, né? Vou dar, vou dar tudo o que vocês quiserem. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, né, Dani? De alguma forma. Eu acho que não é só ajuda financeira, sabe? Eu acho que elas querem mais. Não é questão só do ovo da páscoa, do coelhinho estar aqui, os palhaços estarem aqui. Sim, mas do carinho mesmo, né? A criança, ela sente quando você gosta de criança, né? E eu, assim, eu sou apaixonada. Eu tenho um amor, assim, condicional pelas crianças. Há muito tempo já eu venho fazendo esse trabalho aqui. Não é de um ano, dois anos. Há muito tempo. Há mais de quatro anos já que eu venho aqui já. E sempre eu estou aqui, sempre eu estou em contato, eu converso com o padre direto. A gente se fala, a gente vê o que a gente pode melhorar aqui no Instituto. Então, eu sempre estou participando. Eu sou meio que mãe dessas crianças, né? É hora da distribuição dos ovos de páscoa. Aos poucos, uma a uma ganha o seu presente. No final, a recompensa. A alegria que não tem preço. A alegria que não tem preço.